Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como usar o controle do PS4 no PC. Pessoal, gostaria muito de pedir pra vocês que vocês se inscrevam no canal. Se puder se inscrever agora, se inscreve agora. Clique lá no botão de se inscrever, vai me ajudar bastante, tá? Então vamos pro vídeo. Então pessoal, primeiro de tudo vocês vão precisar de um adaptador USB de 4.0 pra cima. Se for abaixo de 4.0 não funciona. Então compre um adaptador de 4.0 pra cima. Então vamos lá. Vou pro site aqui que a gente vai baixar o programa nesse site. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês poderem baixar. Então você vem aqui, ó, desce aqui, ó. E aperta aqui em baixa agora. Pronto, já tá baixando. Agora é só esperar. Pronto, baixou. Então, baixou o programa, vocês vão plugar o seu adaptador USB no seu computador. E aí vai aparecer esse iconezinho aqui do Bluetooth. Vocês dão dois cliques nele. Ou vocês vêm aqui na lupinha e escrevem o Bluetooth. Pronto. E aí ele já vai vim pra cá. Se caso não tiver ativado, se tiver desativado assim, vocês ativam. Aperta aqui e vai ativar. Agora vocês vão apertar o botão PS aqui do seu controle junto com o Share. Até a luzinha ficar piscando. Pronto, tá piscando. Então, depois de ter apertado o botão Share com o botão PS, você vem aqui em adicionar Bluetooth e outro dispositivo. Vem aqui em Bluetooth. Aqui ele achou o controle. É só você apertar nele. Pronto, conectou. Vem aqui em concluído. Pronto, o controle tá conectado. Agora a gente vai instalar o emulador. Então, vamos lá. Vamos lá na pasta Downloads. Vem aqui no Downloads, onde você baixou. Tá aqui. Você executa aqui como administrador. Aperta aí Next. Aceita aqui a licença deles. Next de novo. Bota a instalação típica mesmo. Next. E tal. Pronto, instalado. Aqui eu boto pra ele abrir. Finish. Então pessoal, provavelmente quando vocês abrirem o programa, vai tá assim, ó. E aí, aqui é só você criar um nome pro seu controle. Aqui eu vou botar... Controle PS4. Vai em Next. Aqui eu costumo escolher 360Controller. Porque ele já vem pré-configurado. E já funciona já de imediato. Você bota ele. Finish. Pronto, seu controle já vai tá configurado. Então pessoal, o controle, ele já tá conectado. Agora lembrando que, quando você conectar na primeira vez, ele não vai acender a luzinha. Pra você acender a luzinha, você tem que vir aqui, ó. Em Device Settings. Vai aqui em Light Bar Mod. E vem em Rainbow. Clica aqui, que já vai acender. Ela vai acender a luzinha. Tá bom? Eu gosto de usar ela desligada, pra não gastar a bateria, né. Então é da preferência de vocês. Agora é só você minimizar. Você não pode fechar. Senão não vai reconhecer o seu controle. Então você minimiza e abre o seu jogo pra jogar. Vou testar aqui um jogo pra vocês verem que tá conectadinho, tá funcionando direitinho. Vou minimizar. Lembrando. Lembrando. Não pode fechar, tá? Tem que minimizar. Se você fechar, ele não vai funcionar. Então eu vou abrir aqui um FIFA 19. E aqui ó. Funcionar direitinho. Aperta aqui. Aperta o X. Tá funcionando direitinho. Então pessoal. Se gostou do vídeo. Dá o like. Compartilha. Se inscreve. Não se esquece de inscrever pra me ajudar. Tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.